Aos homens, dado e estabelecido por Deus. Por favor, vamos só finalizar aqui a página 83, por favor. Falou isso, pode ficar tranquilo, que dado você pode pegar, pode ficar tranquilo. A página 83, lá embaixo, onde fala sobre o versículo de João 3,16. Onde está escrito João 3,16, só para a gente poder finalizar, não preciso ler, porque a gente conhece. Mas o que está em negrito, o certo que está em negrito, é justamente a palavra do atributo que nós estamos vendo, que é sobre o amor. Então, Deus amou, no sentido do atributo do amor ágata, que é o amor sacrificial, amor de entrega. A explicação diz assim, sobre o texto de João, que é esse de João 3,16, Chancre ainda pondera dizendo que o amor é uma parte importante mesmo, dominante da fé judaico-cristã, básica ao Evangelho. É um elemento essencial em todo relacionamento humano. Portanto, tanto mais apônitos ficamos em face do fato de que quase todos os credos, denominacionais evangélicos, deixam totalmente de lado, ao alistarem seus itens de crença. Paulo declara que o amor é a maior de todas as graças cristã. Até que o Chancre, ele explica o seguinte, que às vezes, pelo que a gente está vendo, algumas igrejas evangélicas, denominadas dessa forma, algumas delas, por algum momento, ou em alguns momentos, acabam deixando de lado essa questão do amor. Por quê? Se olharmos a questão do amor, não somente esse João 3,16, que a gente tanto conhece de pó, mas sim aquilo que ele traz como uma mensagem para nós. Não sei, João 3,16, a gente conhece, Deus é um monte de tal maneira, tal, 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 tal. Mas a questão é a mensagem que João 3,16 traz para nós. É uma mensagem que fala para nós sobre a base, que é o amor. E este amor, primeiramente, de Deus, e depois proveniente para o homem. Só que esse atributo, Deus instituiu para o homem, ou seja, Deus deu ao homem. Então, o que Deus requer do homem? A mesma coisa que ele faz, então, no João 3,16, ou seja, amar o mundo. E aí a gente pensa, como é que a gente ama o mundo? Aí Chantan, ele diz o quê? Que a maioria das igrejas denominadas evangélicas, né? Elas muitas das vezes acabam deixando essa palavrinha, ou seja, elas acabam deixando o amor de uma água. Por quê? Se olharmos só no conceito de Brasil, a gente não pode, claro, falar todas as igrejas. Mas aquilo que nós temos visto e assistido, principalmente, pela televisão e pelas redes sociais, o fundamento de amor, que é um amor sacrificial, um amor de entrega, a gente vai ver que isso falta nas igrejas. Ou seja, essa base de amor, que é uma base instituída, e a gente não pode esquecer disso, né? Lá em Atos 2, a gente vai ver, por exemplo, inclusive eu lembrei de algo aqui, ah, por favor, abençoas em um livro de Joel, por favor. Joel... Joel... É isso mesmo, Joel? Joel? É Joel. Joel. É Joel. É Joel. Obrigado. Joga o capítulo 2, a partir do verso 12, a Bíblia diz o seguinte, Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, Convertei-vos a mim de tudo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irás, e grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá e deixará por si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus, Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que a amamentam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e o orem, Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao acróbrio, para que as nações façam escarne dele, porque onde dizer entre os povos? Onde está o seu Deus? Aqui é uma recomendação de Deus, a gente sabe, de Deus falando para o povo o quê? Olha, eu mandei um gafanhoto, né, que é o aportador, migrador, demorador e destruidor, e Deus falou assim, olha, eu servei a chuva debaixo dos céus, eu fiz os céus como bronze sobre vós, acolhei, então o gafanhoto veio e comeu, ou seja, falta o que comer, falta o que beber, é a maneira que Deus encontrou de chamar a atenção do povo, ao mesmo tempo, o amor de Deus e a misericórdia dele. Só que esses reciclos aqui do 12 até o 17, Deus está dizendo para o povo, olha, convertam-se a mim, façam um jejum solene, não rasguem somente as suas vestes, ou seja, porque o povo tinha aquela tradição do pano de saco, que quando o povo estava em aflição, o povo buscava a Deus em jejum, em oração e em pano de saco. Só que Deus está dizendo assim, eu estou cansado disso, eu estou querendo que vocês rasguem os seus corações diante de mim, e Deus está dando a instrução de como o povo tem que buscar Ele, para que Ele mesmo possa exercer a sua misericórdia. Agora no versículo 18, por favor. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo-lhe disse, Eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis partos, e vos não entregareis mais rouprova entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mal cheio e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas ao terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas animais no campo, porque os pássaros do deserto reverdecerão, porque o aquarelo dará o seu fruto, a figueira e a vida produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida à chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a seródea. As eras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, e vos partareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Bom, aqui no versículo 18 ao versículo 27, você vê o próprio profeta já falando aquilo que iria acontecer se o povo realmente se cometesse a Deus. Ou seja, aquilo que tinha falta agora será em abundância. O vinho, o azeite, o óleo, tudo iria vir com abundância sobre o povo. O exército, que é o exército do norte, que aqui está falando de Nabucodonosor, aqui o próprio profeta já está falando que esse exército, além dele ter vindo de uma forma como castigo para Israel, ele veio de uma forma muito devastadora. Então Deus está falando, olha, eu queria que eles viessem, mas eles agiram de uma forma consolente. Ou seja, eu vou trazer castigo sobre eles também. Eles não vão ficar de mãos abalantes. Aí quando eu chego no versículo 28, o texto diz para nós, e acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Bem, esse texto aqui a gente sabe que se cumpre em atos dos apóstolos, quando o apóstolo Pedro fala sobre isso daqui. Aí o texto vai dizer assim, Vós filhos e vossas filhas se profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os céus e sobre as células derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei para o dia de um céu e na terra, sangue, fogo e coluna de comasso. Do versículo 30, 31 e 32, ainda vai ser cumprido. Cumpriu ainda não, tá? Ainda vai cumprir. Então veja, versículos 28 e 29. A gente sabe que quando a gente olha lá para atos dos apóstolos, você vai ver o povo ali. Estava reunido em oração, porque Jesus havia falado para o Espírito Santo desceria. E você vai ver aproximadamente 120 pessoas no cenário. Só que era tempo de primícia, era tempo de festa. O que aconteceu no tempo de primícia? Era uma coisa muito interessante. Primícia ou Tentacostas, né? Aconteceu uma coisa muito interessante. Os pobres, deixa eu colocar aqui, todos que estavam em Israel. A gente fala pobres, mas você vai entender que é todos que estavam em Israel. No dia de Pentecostes, ou da primícia, todo aquele que não tinha o que comer, o que beber, o que vestir, aquele que tinha, distribuía para esse povo. Que era um ato de amor. Depois a gente vai ver a questão da bondade. Um ato de amor para esse povo. Por quê? Porque eles entendiam que assim como Deus, aqui no livro de Joel, assim como Deus era aquele que fazia a chuva temporã e a seróide, para dar o fruto. E por causa do amor de Deus, o povo tinha o que comer, o que beber e o que festejar. Agora o povo tinha que fazer a mesma coisa com os pobres. Só que os pobres, você pode entender que eram todas as pessoas que estavam em Israel naquele tempo, e que não tinham o que comer, o que beber e o que vestir. Ou seja, todos compartilhavam do amor sacrificial. Aí você pega a continuidade da igreja em Atos 2, você vai ver que acontece algo muito interessante. A igreja começa a crescer de uma forma exponencial enorme, porque o Espírito trazia. Só que veja, dentro da própria igreja, é necessário fazer, ó meu querido, ó meu querido, dentro da igreja de Atos, a base da mensagem de Atos era isso aqui, ó. O amor. Ou seja, todos aqueles, né, eu vou colocar aqui os apóstolos, os apóstolos quando eles anunciavam a Cristo, eles anunciavam na base do amor. Então a mensagem de Atos dos apóstolos, a base dela é aqui, ó. Amor, ao ponto de nós entendermos o amor sacrificial, quando você vê que, é, aqueles que tinham bens, né, ou posses, né, além do que necessitavam, do que precisavam, o que eles faziam? Vendiam, eles colocavam ao pé dos apóstolos, por causa da questão da distribuição, e porque os apóstolos eram os líderes da igreja. Então eles vendiam para poder compartilhar justamente com quem? Com os pobres, ou com aqueles que não tinham. Mas aí vamos entender o amor sacrificial aqui, que o Chandra está falando que a igreja, muitas das vezes ela perde isso daqui. Ou seja, eu trabalhei a minha vida, não toda, né, mas trabalhei uma boa parte da minha vida, adquirir alguns bens, ou vários bens, né, aí eu me converto, quando eu me converto, aqui eu estou falando o que acontece em Atos, tá? Eu me converto, quando eu me converto, eu entendo que agora, aquele que é da mesma família da fé, ele precisa compartilhar da mesma coisa que eu tenho. Ou seja, eu tenho que fazer com que ele seja igual a mim. Mais ou menos o que Jesus fez, em todo o ministério dele, é claro, mas principalmente na hora da ceia. Ou seja, ele mostrou para aqueles doze, Judas ainda estava lá, ele mostra para os doze, que os doze, diante do pai, era igual, não tinha nada de diferente entre eles. Então, aquilo que um comia, o outro tinha que comer também, né, trazendo em português bem claro. Quando você vai para a igreja, a igreja entendia o quê? Eu me converti, eu tenho bens, eu tenho posse, só que você não tem, você precisa ter onde comer, onde beber, onde se vestir. Só que eu tenho. Então, enquanto igreja, início de igreja, a igreja se baseava aqui, no amor, por quê? Ela entendia que quem fazia essa chuva, que antes era uma chuva natural mesmo, essa igreja entendia que quem trazia a prosperidade necessária, era Deus. Então, eu poderia pegar o que eu tinha, vender, compartilhar com o que ele não tinha, por quê? Porque o mesmo Deus que me deu antes, que eu me convertesse, que eu aceitasse a Cristo, esse mesmo Deus agora, ele tem o poder para me fazer abundar muito mais, que eu conheça ele. Por quê? A ideia, ou a cabeça da igreja, era o quê? Se eu antes, tinha, sem conhecer o Senhor, quanto mais agora? Porque eu pego, vendo, distribuo. O próprio Deus vai me dar condições necessárias para poder ter muito mais. E aqui não é uma barganha com Deus. Aqui é o princípio de compreender a base do amor, que é a base da igreja. Ou seja, se olharmos para o próprio Cristo, se olharmos para o próprio Cristo, ele mesmo, ele fala que ele é a rocha, ou a pedra. E a igreja, ela está edificada nessa rocha, não é isso? Pois é, se a igreja está edificada nessa rocha, essa rocha aqui é o maior símbolo de amor, não é isso? Porque Deus entregou, foi a rocha da nossa causa. Se a rocha é o maior símbolo de amor, significa que a igreja, que ele instituiu, ele instituiu aonde? Na base do amor. Então, a base da igreja é isso aqui. O problema que o Chão de declara aqui, o Gleito, nós estamos no finalzinho da página 83, tá? A base que ele está falando, ele está apontando nisso aqui. Por quê? Hoje, aquilo que eu tenho, aquilo que eu conquisto, eu quero só pra mim. Eu não consigo compreender, eu trabalhar, ralar, suar, fazer hora extra, vender metade das férias e coisas do tipo, e depois, chega alguém na igreja, quando vendeu, é uma pessoa desgraçada, a pobre sangue, doa na rua, chega agora na igreja, eu tenho que pegar quem possui, tanto, e dá a ela. Esse contexto de igreja, dificilmente a gente vê, principalmente, sendo pregado. A gente não vê isso. é muito difícil, é muito difícil, é ver alguém com a negação isso. Ou eu estou mentindo? Quando é uma coisa paliativa, assim, né? Quando é só um comprimento de farinha, eu bairro. Agora, quando é pra fazer na íntegra, fica bem difícil. você pode ver, são pouquíssimos, eu estou falando a nível de Brasil, claro, não conheço os outros, a nível de Brasil, são pouquíssimos, eu não vou nem falar igreja, eu vou falar projeto, são pouquíssimos projetos que a gente vê, que tem uma relevância naquilo que a gente chama de igreja. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a MCM, a MCM eu conheci, ela tem pouco tempo, não sabia nem o que que era. a MCM ela faz um trabalho missionário que é uma coisa de outro mundo, é um negócio assim, que não tem lógica. Eles resgatam mesmo pessoas, assim, vocês já ouviram falar, gente, da MCM? Só o Cristo conhece? Você também conhece, né? Eles tem um projeto, por exemplo, na Índia, de resgatar, por exemplo, meninas lá, que são levadas à prostituição, que é uma coisa extraordinária, é um trabalho que, meu Deus do céu, trabalho no Sudão, Somália, gente, é um trabalho, nossa, só que é um trabalho que precisa envolver muito dinheiro, não é pouco. Se você ver a história, por exemplo, do José Rodrigues, que é o fundador dela, a partir do momento que Deus deu uma visão para ele, você vai ver, ele vai falar assim, gente, tem que ser doido para fazer o que ele fez, porque era um homem milionário, era um homem que tinha um hospital, ele é médico, acho que é cardiologista, se não me engano, ele tinha, acho que era um hospital, tinha algumas fazendas, algumas, para não falar o total, algumas, tinha prédios, tinha, enfim, ele tinha bens que levavam ele ao longo da vida que ele foi conquistando, ele foi comprando, adquirindo e por aí vai. E você vê, quando Deus chama ele, ele vai contando, sobre o testemunho dele, e Deus começa a pedir tudo para ele, vai pedindo mesmo, vai pedindo, 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 ao ponto de não ter mais nada. Aí ele fala assim, gente, como que pode Deus pedir tudo para a pessoa e ele simplesmente a pessoa pede, vende e literalmente ela investe no ministério. O sentido de investir no ministério é o sentido de investir naquilo que chamamos de igreja, ou seja, a paz, que é o amor. Por quê? Ele entendia que Deus estava chamando ele para algo muito maior, não somente ser pastor de igreja, mas algo para fora, ou seja, o sentido de atos mesmo, do Espírito levar para fora. Mas agora você veja, você pode entrar e fazer uma base missionária hoje, claro que hoje é diferente, mas no início, como que começa, tudo envolve dinheiro, aí você tem que ter dinheiro para poder pagar, para comprar, para fazer, Deus traz recurso, é claro que Deus traz, porque a obra de Deus é Deus que faz, Deus supra aqui, tira ali, põe lá, volta aqui, prospera aqui, para chover lá, de repente você olha, você tem 30, 40 missionários espalhados no mundo, bancados pela instituição que é uma instituição missionária, e você pensa assim, gente, de onde sai tanto recurso? de onde tem gente deixando às vezes de comer e beber para outro comer e beber, porque essa é a base da mensagem do Pio de Águas, então quando o Xanto fala aqui que às vezes, essas igrejas denominacionais, que a gente chama de evangélicas, às vezes elas deixam isso de lado, ou um pouco, às vezes até totalmente, porque, vou trazer aqui algo que pode parecer, não é perseguição, porque eu vou falar que não é perseguição, mas você olha, por exemplo, como igreja universal, não é perseguição, tá gente? Isso é só papo, é uma igreja bilionária, é um império, aquilo é um império, eu não estou dizendo, não conheço, nunca ouvi falar que ela tem um projeto fora da igreja, a não ser novela, e filme, fora isso, eu não conheço projeto, o resultado é dinheiro, é um império, projeto assim, de pegar e investir na igreja, paga um IEF50, agora eu sou universal, é? Ah, é, é um império, então assim, eu não, eu, Leandro, eu não conheço projeto único, mas observe, uma igreja que é bilionária, uma igreja que tem, eu não sei se vocês sabem, mas, na sede, que é a de São Paulo, não estou nem falando do tempo de São Paulo ou não, na sede de São Paulo, e algumas sedes de Estado, por exemplo, a sede aqui do Estado, na Olegário Marcial, lá tem alguns compartimentos, que é só os bispos principais, e o Edir Macedo, que entra quando ele vem, se ele não vem, ninguém entra, se você olha o ambiente, o banheiro do local, gente, o banheiro, provavelmente bancaria, um ano, de uma família, classe baixa, que daria para comer, bebê e vestir, só o banheiro, aí você pensa, vamos fazer um tempo de Salomão, eu não vou entrar em polêmica nenhuma, mas, eu só penso assim, eu vou fazer um tempo, para qual propósito, eu estou falando daquela dimensão, estou falando da gente, fazer uma igreja bonita, não é isso, estou falando daquela dimensão, qual o propósito, eu trazer pedras, de pedreiras lá de Israel, qual o propósito, eu trazer palmeiras, lá do Oriente, pedras do Altar, que é lá não sei de onde, qual o propósito disso, está entendendo, para que que eu vou, gente, o problema não é, o tamanho e o local, o tamanho e o local, não tem problema nenhum, quanto maior, eu agregar mais gente, não tem problema, a questão é, você faz aqui dentro, está entendendo, você olha para uma igreja daquela, aí você pensa assim, gente, primeiro, você não pode entrar com o seu lado, a igreja aqui, a porta aqui está aberta, qualquer um entra aqui, no templo de Salomão, você não entra, porque tem segurança, você não entra lá qualquer hora, você não entra de qualquer jeito, para você fazer uma visita, você não pode entrar com câmera, você não vai em todos os ambientes, então assim, aqui eu estou trazendo só uma coisa, só para a gente pensar, quanto poderia ser investido em vidas, aí eu estou tratando de vidas, vidas humanas, que é a base da igreja, quanto poderia ser investido em vidas, quantas famílias poderiam estar sendo investidas, quantas obras, vou usar aqui, quantas obras sociais poderiam estar sendo feitas, quantas casas, popular, casa pequena, precisa ser coisa grande, poderiam estar sendo feitas com esse dinheiro, ou com essa riqueza, melhor dizendo, porque uma coisa, a gente vê em águas, os apóstolos, eles pegavam toda a riqueza, que era depositada diante deles, porém, eles faziam uma coisa, distribuição, aqui está o detalhe do negócio, havia distribuição, ou seja, quem está precisando, fulano, 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 ciclano, só que aí o negócio começa a ficar muito tumultuado, quando fica muito tumultuado, aí vem aquele negócio, então vamos instituir os diáconos, por quê? Porque nós, apóstolos, vamos nos dar o luxo de quê? De pregar a palavra do Senhor, então eles viam a necessidade, eles não ficarem presos dentro da igreja, mas eles entendiam que o chamado deles era para sair para fora, para anunciar o Evangelho, deixam os diáconos fazendo o quê? A distribuição, ensinou a todos que vêm, trazem o seu dinheiro, tal, tal, você vai distribuir, para as viúvas, para o óvulo, para o necessitado, porque isso é a lei, então a base da igreja vai ter que permanecer, só que aí você vai ver que ao longo do tempo, essa base da igreja, ela começa, sabe, ela vai, claro que isso, gente, claro que isso, tem uma diferença, a igreja que está aqui em Jerusalém, é uma igreja diferente da igreja que está aqui, em Roma, essa igreja aqui, ela continua, que é o que a gente falou que é a igreja do Oriente, aqui, a nossa igreja vem daqui, do Ocidente, nossa igreja vem daqui, essa igreja romana, no início, era uma igreja que, teoricamente, isso estava dando muito certo, só que você olha para a igreja, para a carta do apóstolo Paulo, a igreja, você vê que a igreja tinha alguns probleminhas dentro dela, só que Paulo estava o que? Mandando a carta, enviando para a igreja compreender alguns fatores, você vai olhar o livro de Romanos, por exemplo, é o livro que mais fala sobre justificação na Bíblia, e sobre lei, é o livro de Romanos, dentro do Novo Testamento, só que essa igreja aqui, é por causa das riquezas, e quando você lê um livro chamado, A História da Igreja, Eusébio de Cesareia, você vai ver que essa igreja aqui de Roma, depois dos apóstolos, começou a vir os bispos, depois dos apóstolos, veio os bispos, aqui dos bispos, você vai ver que levantou muitos, gananciosos, por causa de quê? Por causa da riqueza, que havia dentro da igreja, a igreja começou a acumular, 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 só que ela não estava fazendo distribuição, e, a gente sabe, juntou riqueza, juntou posição, é um perigo, ou seja, a igreja já não conseguia mais enxergar, todos iguais, todos, na mesma estatura, aí você vai ver algumas diferenças, o povo agora já não tem acesso às escrituras, o povo está literalmente, debaixo da ordenança dos líderes da igreja, mas de qual forma? De uma forma opressora, de uma forma que é colocado um julgo sobre esse povo, então começa-se a perder essa base, ou seja, já não tem mais ninguém que teria coragem de sofrer, que é o meu irmão, aí quando a igreja depois volta, isso depois anos depois, a igreja volta pregando isso aqui, você vai ver que os homens que foram levantados, para falar disso daqui, foram pedrejados, foram mortos, foram negligenciados, porque eram homens que entendiam, que a igreja tinha que ser aqui, mas a maioria estava baseada ali, na riqueza, no terco, no posse, ou seja, eu tenho, se você não tem, é porque você está em pecado, é porque Deus não olha mais para você, é porque Deus, 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 enquanto a gente entende pela escritura, que o maior simbolismo do amor é o quê? Esse amor que a gente está estudando, o maior simbolismo dele é o quê? É o simbolismo de estar em prol do outro, que é o que prova que nós amamos a Deus. E eu me passo para o leite, os membros que já não aceitam, esse amor. As pessoas vêm para o ponto de Deus, eles, é hipótese nenhuma, que não, se eu vou ser ensinado, e eu vou ter que abençoar, não, até o lugar de receber bênçãos, hipótese nenhuma, eu não posso chegar e abençoar, a vida de alguém, a igreja virou, a minha, a minha, a minha, a minha finanças, a disposição, eu não, então, as pessoas que vêm para a igreja hoje, no contexto geral, as pessoas, elas, elas não querem esse jeito, elas que se fechavam, elas que o sistema ensina isso, o incentivo é isso, fortalece, que o trabalho é seu, o médico é seu, o que é seu, o que é seu, a saúde é sua, a inteligência, a habilidade, você merece, a habilidade, é lógico que, tem, os pastores aí, fortalece isso, em algumas mensagens, mas, graças a Deus Deus, tem levantado, alguns pastores, algumas igrejas, empregando, tentando, um evangelho mais simples, mais comum, só que, as pessoas, tem dificuldade de ensinar isso, tem dificuldade mesmo, o povo que vem hoje, é um povo que já está trazendo, de fora, aquilo, aquilo que eles imaginam, que a igreja é aqui dentro, e aí, começa a compartilhar bênção, e, hoje eu tenho essa visão, que Deus fala assim, se tem mais que eu começo, como que eu, eu, eu tenho que parar de chegar, e falar que Deus, é, eu estou vendo agora, 10 mil reais, e eu sei que, tem uma pessoa ali, do meu lado, que está passando dificuldade, que não tem emprego, e eu falo assim, como que eu vou, eu vou falar que Deus, está me abençoando, não, você estudou, bebês, você está trabalhando, não, mas, como assim, eu estou no mesmo ambiente, com uma pessoa do lado, e eu vou dar esse testemunho, assim, e Deus está feliz, mas Deus está neste lugar, aí, se eu der outro, eu me propondo para o outro, eu vou falar assim, não, Deus não está neste lugar, porque, ele tem, meu filho tem leite, eu falo, peraí, Deus está ou não está? que negócio esquisito é esse? peraí, Deus está, eu estou neste lugar, a testemunho, que o outro não está deixando ser usado. Exatamente, aí é que está, aqui, dentro dessa igreja de Atos 2, em diante, claro, a gente vai ver, Paulo dando algumas instruções, em Atos, na metade de Atos em diante, e você vai ver ele dando instruções também, na igreja de Corinto, a gente vai ver uma instrução, que é uma coisa assim, perigosa demais, mas é muito perigosa, e você vai ver que, a questão do compartilhamento, ou a questão de, o outro, viver conforme eu vivo, ou eu saber que, Deus é aquele que utiliza da minha vida, para poder abençoar o outro, e nunca pensar, que tudo vai vir assim, só do alto, tudo só vem do alto, para nos abençoar, não é bem assim, vem do alto, para me abençoar, ok, mas o outro, não quer dizer que vai vir do alto, às vezes vai vir do lado, nem sempre é do alto, às vezes é do próprio lado, quando você olha, o apóstolo Paulo ensinando, sobre o amor, em Coríntios 11, você vai ver que, quando ele fala, sobre o discernimento, do corpo de Cristo, você vai ver uma coisa, muito interessante, ele fala que, aqueles que tinham muito, não esperavam os pobres, que não tinham nada, comiam, bebiam, se partavam, e quando os pobres chegavam, não tinham o que comer, o que beber, ou seja, era mais ou menos aquele negócio, quando chegar primeiro na igreja, a gente come e bebe, o que sobrar, os pobres se viram, a gente não precisa se misturar com eles, aí Paulo falou o que, olha, literalmente, vocês não sabem discernir o corpo de Cristo, por causa do que vocês estão fazendo, tem muito entre vocês, que estão mortos, muitos doentes, aí você pensa assim, meu Deus do céu, como assim doente? É uma enfermidade espiritual, uma enfermidade física, e ele fala assim, alguns dormem, não, são poucos que já morreram, mas morreu por causa de que? Morreu porque você foi orgulhoso, ao ponto de você não compartilhar com o próprio irmão, que estava no mesmo corpo, ou seja, você deixou, se a gente pensar aqui no corpo humano, é mais ou menos assim, você deixar de levar sangue, para um membro do corpo que precisa, então se você não leva o sangue, que é vida, automaticamente você faz aquele membro morrer, só que aí Jesus está falando através de forma o seguinte, você, além de fazer ele morrer, porque você não está nutrindo esse corpo, essa pessoa faz parte do corpo, pior, você também morre, então não é só o outro que morre, você morre junto, aí você olha para a igreja, e a igreja começa a ter algumas dificuldades, e entre essas dificuldades, você vai ver que depois Paulo começa a explicar, o Espírito Santo começa a ensinar para ele, ele vai falar que alguns na igreja tem dons, aí você vai ver, dom da fé, dom de cura, dom desse, dom daquilo, só que chega uma hora que ele começa assim, dom do socorro, dom do amor, olha que ponto que tem que chegar, o próprio Espírito beneficiará alguns com dons de amor, dons de socorro, dons de benevolência, tudo em prol da igreja, então não é todo mundo que tem dom do amor, só que todos nós temos atributos que Deus nos deu, que é o atributo do amor, agora dom de amor não são todos, agora você pensa, eu estou na igreja, trabalhei, estudei, fiz um monte de faculdades, Deus abençoou, e entrei numa determinada empresa, ou montei uma empresa, que não seja, e o salário está lá, 10, 20, 40 mil por mês, só de salário, aí a questão é, Deus tem me dado um salário de 40 mil, para quê? e tem uma outra parte que eu gosto mais ainda, Paulo fala que a igreja, se não me engano, a igreja de Tessalônica, ela era mais pobre do que a igreja de Corinto, se não me engano, a igreja de Tessalônica era mais pobre, aí Paulo fala assim, porém a de Tessalônica, eu louvo eles muito mais, porque eles foram muito mais generosos, mesmo não tendo nada, ainda assim fizeram um rateio lá, juntou, e contribuiu, e vocês que tem, no caso era de Corinto, tinha mesmo, vocês não deram nada, olha que coisa, se a gente tivesse, essa, a possibilidade, de ver os bastidores, aí é só Deus do Estado, isso é igreja, isso é um contexto geral de igreja, eu falo assim, você coloca os missionários, a gente coloca, né, pessoas que é assistida pelas igrejas, e as próprias igrejas, né, se mantendo, se você, se a gente tivesse, essa habilidade, aí, de, da onde sai o dinheiro, a maioria, mais de 70%, o poder de ser, e sai dessa galera, e sustenta, no missionário, tudo, isso aí é de que, tá ali, vai ter assinado, você paga tudo, depois, não, eu vou investir aqui, 50 reais em missões, e tal, e botar lá, te dou a cota, 3 vezes, beleza, e tal, e, 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 quem vê nesses, infelizmente, a palavra é esse, esse apelo, para missões, mão, isso aqui, e, assim, tranquilão, tá, foi a perceber, e o outro lá, quem tá, né, pegou, tá lá, indo, tá, já fez o que fazer, ele tá triste, porque ele pode, não, não, ele vai, mesmo se ele vai voltar, né, oferta da viú, vai, eu tenho 100 reais, eu tenho 100 reais, né, ele vai comprar, durante a semana, aí, ah, vou investir, 100 reais, aqui, missões, ou, né, na vida de alguém, e, muitos, gente, vai, e, isso é tão, isso é tão sério, porque, é, pra você ver, o pastor Roger, que é um amigo meu, que tá lá, em Portugal, acho que eu já até contei sobre isso, é, a gente sabe que, as coisas em Portugal, não são baratas, outro dia, ele mandou, num grupo, que a gente tem um grupo fechado, é, falando a respeito, como tá, né, o projeto lá, falou irmãos, olha, aqui funciona diferente, lá, se não me engano, acho que você paga o aluguel, ou um dia em tal, acho que ele paga, ela é de seis em seis meses o aluguel, ele paga seis meses, depois seis meses, se não me engano, é de seis em seis meses, e, aí tem água, água, luz e gás, gás não é igual aqui, que você vai ali com um botijão, não é desse jeito, aí ele colocou lá, que era uma coisa que eu tinha conversado com ele, quando ele saiu daqui, que eu falei que ele não podia ter medo de colocar valores, quando ele fosse falar de valores, e não ficar só naquele negócio, não, eu preciso de uma fé, não, coloca valor, você tem que ser, você tem que ser exato com os irmãos, senão os pastores da filha, o filho não vai te ajudar nunca, colocou lá, só a conta de luz dele, 320 euros, só a conta de luz, ele disse assim, meu Deus do céu, 320 euros, é dinheiro demais na conta, detalhe, a água 120, poucos, o gás 60, em 8, alguma coisa assim, aí outro dia, eu mandei uma mensagem, que ele falou, olha, eu praticamente não tenho nada, o que eu tenho aqui é 50 reais, o que eu tenho, eu vou mandar para você, não, eu falei 50 reais, se ele tivesse aqui, eu acho que ele tinha chorado, me abraçado, você é o pastor, se você mandar um real, você não tem noção da diferença que faz, mesmo sabendo que tem uns tributos, que você tem que pagar, quando faz a conversão, que tem que enviar para cá, porque aqui a gente depositou no Bradesco, o pastor dele, que faz toda a conversão, tudo certo, é o que está, como pode ser, por trás dessa área da finança, né, então faz a arrecadação, envia tudo para ele lá, tudo certinho, para ele poder fazer o recolhimento do dinheiro, ele falou assim, pastor, você não tem noção do que que é, às vezes a pessoa, ela fica com medo, com medo, às vezes depositar 5 reais, e eu falo mesmo nos vídeos que ele manda, eu falo, irmãos, às vezes eu preciso ter medo, muito menos vergonha, porque às vezes os seus 5 reais, é justamente o que eu preciso aqui, para poder alimentar meus meninos, porque o princípio, lá em Portugal, está sendo um princípio, muito dificultoso, porque é uma nação, que não sabe o que é Jesus Cristo, não sabe o que é o Evangelho, é uma nação idólatra, mas é uma nação idólatra, diversos, e também tem muito ocultismo também, e o índice de suicídio entre jovens, é altíssimo, é uma cidade que tem muito idoso, então assim, é muito dificultoso, agora que ele está conseguindo, não é abrir igreja, é agora que ele está conseguindo, fazer reunião nos lares, para poder falar de Jesus, e detalhe, para um português, mandar você entrar na casa dele, gente, você tem que ver o que ele conta, para nós no grupo, é difícil demais, porque são pessoas assim, como diz, são pessoas ressabiadas, são pessoas, principalmente se for brasileiro, são pessoas à risca, mas não chamam, aí você fala assim, sou brasileiro, sou crente, vou falar de Jesus, acabou, aí que você não entra mesmo, então você é muito dificultoso, e quando você olha, para essa questão de missão, dentro dessa fase, do que nós estamos falando aqui, ele fala mesmo, Leandro, às vezes, teve parceria, que quando eu estava indo ao Brasil, assim, só faltou chorar, não, a gente vai te ajudar mesmo, vai, e a igreja aqui está com você, estamos juntos, estamos juntos, e o estamos juntos, nunca chegou a nada, aí você fala assim, meu Deus do céu, não é possível, será que a igreja não sobrou, eu estou falando da igreja, será que a igreja não sobrou nem 10 reais, a igreja não? Ou será que a igreja não teve nada? Nada, nada, não teve nada, mas nada não é possível, ou essa obra é de Deus ou não é, porque como que Deus vai deixar faltar uma própria obra dele, não é possível, então veja, a igreja, ela sempre entendia isso, a gente sabe, que a igreja de Cristo, ela passa por altos e baixos, porque o próprio Senhor já falou sobre isso, a igreja não seria aquela igreja, seria isso aqui, aquela linha, não, a igreja é altos e baixos, por quê? Isso está relacionado a nossa fé, e a fé, a gente vai ver ali, a base do amor e da fé, é altos e baixos, você está lá em cima, depois você está lá em baixo, daqui a pouco você está no meio, você anda no meio, você está lá em cima, você está lá embaixo, porque a confiança, ou seja, em quem eu tenho crido, em quem eu tenho confiado, se sua vida for só um horizonte lindo e maravilhoso, pera aí, que Deus é esse que te coloca no horizonte, e deixa sua vida, e assim, ah, não, vai, a vida vai te levar, a vida leva eu, isso não é Deus, continuando a leitura, por favor, portanto, não, Paulo declara, no finalzinho do parágrafo, Paulo declara que o amor, é a maior de todas as graças cristãs, nos escritos de Paulo, também é o solo, de onde brotam, todas as outras virtudes, trata-se da marca distintiva, de que alguém é filho de Deus, é um pré-requisito absoluto para que alguém seja uma pessoa espiritual, um bom cidadão, um bom vizinho, um bom marido, esposa ou pai, ou qualquer outra coisa, que envolva boas qualidades divinas, ou humana, é interessante quando ele fala que, essa é a marca distintiva, de alguém que é filho de Deus, ou seja, quando a gente, tem o costume de falar que somos filhos de Deus, você vai ver que em todas as escrituras, que quando você fala, ou alguém fala que é filho de Deus, nós precisamos entender que aquele que também fala que é filho, significa que ele é meu irmão, se ele é meu irmão, significa que o mesmo que o pai dá para mim, eu tenho que dar para ele também, é a base do amor sacrificial, ou seja, se eu não sei me sacrificar em favor do outro, este amor sacrificial, ele não está em mim, e o pior João diz, que se esse amor não está em mim, eu também não amo o pai, se eu não amo o pai, como que eu posso dizer que eu sou filho dele? Deus é amor, tem a ver com a sua preocupação altruística, ilimitada, incondicional, imerecida, e infinita com os nossos, perdão, com o nosso bem-estar, pela qual ele sempre busca o que é melhor para nós, Deus é amor, as escrituras procuram deixar esclarecido este fato, o texto de 1 João denota este conceito, que é 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, observe que as duas palavras grifadas, as duas palavras em negrito, estão relacionadas a uma única palavra, que é a palavra agape, esta palavra, agape ou agape, raramente era usada pelos gregos, antes do novo testamento, e quando isso acontecia, pelo que se sabe, ela era usada para expressar, de gentileza, aos estrangeiros, por assim oferecendo, hospitalidade e caridade, já a palavra agape, ganhou um sentido muito especial, no novo testamento, pois ela é usada pelos escritores, para indicar um amor altruísta, ou seja, o que é um amor altruísta? Se você olhar aí no rodapé, a explicação, diz o seguinte, é um tipo de comportamento, encontrado em seres humanos, e outros seres vivos, em que as ações voluntárias de um indivíduo, beneficiam outros, ou seja, as minhas ações voluntárias, voluntárias e involuntárias, então, significa que para mim, amar alguém, eu não consigo amar involuntariamente, para amar alguém, eu só amo voluntariamente, isso tem que partir de mim, ou seja, eu amo voluntariamente, são ações voluntárias de um indivíduo, para beneficiar o outro, só que o sentido de benefício do amor agape, nunca é aquela coisa, aquela coisa só, como que eu posso dizer, só de aparência, você não vê isso no Evangelho, você não vê um Evangelho de aparência, a única coisa que a gente vê, que deu para entender que seria uma aparência, foi Ananias e Sapir, ali foi uma parte de uma aparência, só que a gente sabe, aquilo que é aparência diante do Senhor, a gente sabe que isso não fica de pé, então, uma hora isso é mostrado, finalizando a leitura, diz o seguinte, é diferente do amor puramente emocional, é um amor auto-sacrificial, que Deus consegue demonstrar naturalmente, ao contrário dos seres humanos, mesmo que seja requerido para o próximo, não se pode, entretanto, negligenciar o fato, que o amor de Deus é puramente responsável, pelo relacionamento, e a restauração da humanidade caída, ou seja, se não fosse seu imenso amor, jamais qualquer homem seria restaurado, e consequentemente, estaríamos todos mortos, e condenados, em nossos delitos, e pecados, conforme Efésios 2, 1, 4 e 5, o texto diz, e nos vivificou, estando os vós mortos em ofensas e pecados, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, tem em tradução que fala que é amor, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos, o amor de Deus tem uma conotação ímpar, pois não é encontrado em nenhum outro lugar, e em nenhuma outra pessoa, todos os amores do mundo, querem alguma coisa em troca, isso é mentira ou é verdade? Não é verdade. Todo tipo de ensinamento, grave isso gente, vocês podem pesquisar, todo tipo de ensinamento de amor, você sempre vai ver, falar de amor sempre no sentido de troca, se você ver um filme, e o filme fala de amor, você sempre vai ver, a intenção do filme falar de uma questão de troca, se você ver na rede social, novela, filme, jornal, não importa, tudo fala com respeito de troca, só que quando você olha para a Bíblia, a Bíblia não fala que você ama, no sentido de troca, você ama nunca, esperando nada, em troca, é aí que a gente está no detalhe do amor, tem uma troca, só que, gente, o amor, é um negócio, não é difícil desse tempo, ser humano é o amor, porque eu amo, só que eu fui ensinado, desde criança, que amor, é uma troca, ou seja, quando eu amo, eu recebo alguma coisa em troca, eu nunca amo e dou, e nunca espero nada, eu sempre fui ensinado assim, o ser humano, ele é ensinado, que o amor, sempre vai trazer alguma coisa em troca, só que quando você olha para a Bíblia, a Bíblia te mostra o seguinte, você ama, seu próximo, só que quando você ama o seu próximo, nada volta para você, em troca, na verdade, quando você ama, sai de você, para um outro, só que isso não tem, retorno, e às vezes a gente espera o retorno, na mesma proporção ou maior, ou seja, a gente espera também ser, amado, a gente consegue, ter um miro do nosso amor, quando a gente faz algo, para alguém, e a pessoa tem a oportunidade de fazer algo para nós, ela não faz, e a gente fica chateada, a gente não fez nem amor, a gente fica aborrecido, não, mas, não, eu fiz para ela, eu me dediquei, fiz, a questão é, quem está em Cristo, vai aprender, que quando você ama, você nunca deve esperar lá dentro, nunca, e aí que está o grande problema, do amor que Deus nos deu, esse amor de atributo, esse amor é o amor que eu preciso entender, que quanto mais eu dou, o menos eu vou receber, porque se Deus nos ama, esperando a hora em troca, meu Deus do céu, porque aí é só a gente colocar, se a gente trocar a visão, Deus me amou, o que Deus espera em troca? Se Deus espera alguma coisa em troca de mim, sinceramente, não vai ter nada não, então tem que amar o outro, igual Deus me ama, assim como Deus não espera nada em troca de mim, eu também não posso esperar nada em troca, do meu serenante, absolutamente nada, e essa questão do amor, ela é tão interessante, que se nós observarmos, toda vez que a gente fala, né, sobre amor, é sempre uma coisa bonita, é uma coisa bonita que se vê, só que amor, se a gente for olhar para o próprio Jesus, amor sempre vai falar de entrega, e é interessante que, quando a gente fala que é uma entrega, a gente está falando que é algo que não tem retorno para nós, não tem retorno, ou seja, Cristo, Ele se entregou, ou seja, Ele nos amou, o que Ele espera em troca de mim e de você? Nada, primeiro que Ele não vai receber nada em troca, essa que é a verdade, só que Ele manda a gente andar do mesmo jeito, aí é que é um grande problema, como que eu vou amar e não vou querer nada em troca? Como que eu vou tirar a quantidade de comer, de beber, de vestir, e não vou esperar nada em troca? Como que eu vou pegar, vender uma propriedade que eu tenho, vou fazer lá, duas, três casas lá, vou deixar lá os irmãos morando lá, e não vou querer nada em troca, não vou querer um aluguel, não vou querer lá um benefício lá, amar não é fácil, de todos os atributos, acredito que esse é o mais difícil que tem para nós, como que eu posso amar? Aí, aqui envolve outra coisa, a maneira que nós estamos ensinando os outros a amarem, ou seja, como que eu ensino os meus filhos a amarem, ainda que sejam os nossos inimigos, ainda que sejam pessoas que não vai para a cara da gente, ou que a gente não vai para a cara delas, como que eu tenho repassado isso para frente? Eu repasso isso para frente como a igreja de Atos, ou eu repasso isso para frente como a igreja de Roma? Como que eu tenho feito? Aí que dá um negócio, porque uma coisa é eu estudar, eu ler e eu ver, e eu falo assim, não, os outros não fazem, mas a questão agora é, como que eu estou lidando com isso no dia a dia? Como que eu falo para o meu filho, olha meu filho, você tem que aprender a amar, olha, o que é amor? Meu filho, amor é você tirar de você para poder dar o outro, e nunca querer nada em troca, ou seja, nunca querer retorno daquilo que você está fazendo, por quê? A Bíblia, sobre essa questão de retorno, ela só fala uma coisa, até interessante, ela fala que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos que seja feito conosco, só que ela não fala que a gente quer que seja feito conosco, daquela pessoa que a gente está fazendo, a Bíblia diz assim, aquilo que você quer que faça a você, faça aos outros, mas ela não está falando que é os outros que vai fazer para mim, ela só está dizendo, o que você quer para você? Ah, eu quero que eu seja amado, você quer ser amado? Querida, então para mim você tem que fazer com os outros, porque aí vai ter um outro que vai te amar, você nunca vai esperar daquela pessoa que você amou, porque se você esperar dela, isso não é amor, pode ser qualquer coisa, menos amor, ok? Deixa eu terminar só o versículo, só isso aqui, bravo demais, todos os amores do mundo querem alguma coisa em troca, o amor de Deus é diferente, Ele se oferece, Deus não tem necessidade de nos amar, porque Ele não precisa de nós, Ele é um ser completamente independente e basta-se a si mesmo, amamos a Deus, Ele queremos dar alguma coisa, mas a nossa doação não representa algo de nós mesmos, e sim o que Deus mesmo já nos deu. Completando isso aqui, eu lembrei de um negócio aqui, o salmista Davi, ele faz a seguinte pergunta para Deus, o que eu poderia dar ao Senhor, se todas as coisas pertencem ao Senhor? ou seja, o que eu posso dar a Deus em troca desse amor? Nada, tudo é Dele, então nada que eu queira fazer, ou nada que eu tenha para contribuir, ou para agradecer esse amor, nada que eu tenho vai fazer diferença, por quê? Porque tudo que eu tenho é Dele, tudo que é criado é Dele, tudo que tem no mundo é Dele, então o que eu tenho para poder te oferecer, Deus? Nada, você não tem nada, queridos, vamos tomar café, daqui a pouco a gente retorna com a bondade.